Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e esse é o programa Além das Letras. Nós vamos continuar falando sobre animais e eu adoro. E o animal de hoje é aquele animal que gosta de aprontar. Eu estou falando do macaco. Observando essa palavra, quantas letras tem a palavra macaco? Macaco tem seis letras. E quantas sílabas tem a palavra macaco? Quantos pedacinhos? Três sílabas. E para a gente ver algumas produções com esse animal, vamos ver a parlenda meio-dia? Essa é a parlenda meio-dia. Meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Você conhece essa parlenda? Vamos ler juntos? Meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Agora vamos tentar memorizar essa parlenda? Meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Agora eu vou brincar com você da seguinte maneira. Eu vou tirar da parlenda uma palavra. E a gente não vai poder falar essa palavra porque ela vai estar aqui, ó, escondida, certo? Então vamos lá. Nós vamos esconder a palavra panela. Então nós não poderemos falar essa palavra aqui. Panela, certo? Meio-dia, macaco assobia. Fogo, barriga vazia. Conseguiu? Agora você sozinho ou sozinha. Vamos lá. Aê! Agora vamos brincar de novo? Só que deixa eu ver uma palavra que você não vai poder falar. Não podemos falar a palavra macaco. Tá aí, macaco. Certo? Um, dois, três. Meio-dia. Sobia panela no fogo, barriga vazia. Conseguiu? Algumas palavras estão mesmo desaparecendo. Olha essa cena. Agora tem aí nessa cena alguns objetos que desapareceram. Ou será que estão só escondidos? Será que você consegue encontrar esse objeto e esse objeto? E além de tudo, quantos macacos você consegue ver nessa cena? Existem várias espécies de macacos. Mas você sabia que nem todos esses que apareceram no vídeo são macacos? Eu também fiquei muito surpresa com essa notícia. O chimpanzé, orangotango, gibão, gorila e bonobo não são macacos. Eles são símios. Estão num grupo dos primatas atuais e extintos, evolutivamente mais próximos dos seres humanos. Já os macacos, podemos classificá-los em macacos do Velho Mundo e macacos do Novo Mundo. Há cerca de 200 espécies de macacos. Entre eles, o babuíno e o bugio. Você gostou desse programa de hoje? Eu gostei demais e eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!